Você que é pintor, você sabe que ter uma boa ferramenta faz toda a diferença na execução de um serviço, né? Ter boas ferramentas, cara, adianta muito a nossa vida. Possibiliza a gente terminar um serviço mais rápido e com mais qualidade, né? Pois é, então deixa eu te apresentar aqui quatro ferramentas da Tigre. Cara, eu curto muito, eu tenho certeza que você também vai virar fã. Eu sou o Fernando Freitas, pintor profissional, e pra te apresentar essas ferramentas, eu vou fazer a pintura dessa parede aqui, tá? Como em toda pintura, o primeiro passo é a gente fazer o isolamento. E pra isso eu vou usar a fita profissional da Tigre. Ela é uma fita de alta performance com tecnologia anti-UV, e que pode ficar até 14 dias no substrato sem deixar nenhum resíduo de cola. E com o ambiente isolado, agora a gente vai começar pelos recortes. E pra isso eu vou usar a trincha profissional reta de referência 100. Essa trincha te possibilita um rendimento muito superior, porque ela tem mais cerdas, sem contar que são cerdas de ótima qualidade, mais longas e afiada nas pontas, tá? Que também te dá muito mais controle e precisão na hora do recorte. Uma dica importante aqui, pra ter mais precisão na hora do recorte, é você procurar ficar de frente pra parede e bem próximo de onde você vai pintar. Sério, isso vai te ajudar muito na hora do seu recorte. E pra chegar nos cantinhos onde a trincha 100 tem um pouco mais de dificuldade pra chegar, eu vou usar a trincha profissional angular 101. O corte em ângulo das cerdas, ela possibilita chegar lá no cantinho, e também ter mais precisão entre o recorte, entre a parede e o teto. A virola de acinox não enferruja, e o cabo de madeira com gripe te dá mais precisão. E você pode usar essas trinchas aqui em qualquer tipo de tinta, tá? E mais uma dica importante, quando você estiver recortando entre a parede e o teto, não fica muito pra baixo, tá? Fica mais próximo do teto. Isso vai ajudar você ver melhor e ter mais controle do que você tá fazendo, tá? E uma dica extra, tanto a trincha 100 quanto a trincha 101, elas são feitas de cerdas de excelente qualidade, sério mesmo. Então se você limpar ela certinho após o uso, cara, elas vão durar muito tempo, tá? Use água pra limpar as tintas de base água, e água rasa ou thinner pra limpar as tintas de base solvente. Depois, basta guardar as trinchas na posição horizontal, dentro da capinha. Só não pode guardar a trincha apoiada em cima da própria cerda dela, tá? E pra rolar a parede, a gente vai usar o rolo profissional 1336. É um excelente rolo de microfibra, que te dá um ótimo acabamento e não respinga nada. Basta carregar o rolo de tinta, espalhar a tinta na parede no formato de N, e depois vim espalhando a tinta pra fazer um ótimo acabamento. A microfibra, que é um material que é feito rolo, ele também tem uma alta durabilidade. Ou seja, se você limpar o rolo direitinho, depois de usar, você também vai ter rolo aí pra muito tempo. E fala sério, top demais essas ferramentas, né? Se você não conhece ainda, cara, faz um teste. Eu te garanto que assim que você testar, você não vai querer usar mais nenhuma outra ferramenta. E pra você que já conhece as ferramentas, me conta aqui nos comentários. Qual das quatro que você gosta mais? Eu sei que pode ser um pouco difícil escolher, mas conta pra mim aqui. Beleza? Então é isso aí. Fernando Freitas ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo aí. Valeu!